Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades. Música Ford anuncia a chegada do SUV Bronco Sport ao Brasil. Blue Link é a nova novidade da Hyundai para o carro conectado. Renault Zoe E-Tec chega ao Brasil em duas versões. Fábrica de Pacheco na Argentina começa a produzir o Volkswagen Pals. Chega ao mercado a nova versão do Jeep Compass. E Stock Car começa a temporada 2021 com tudo. Música Eles já tem data para chegar. Estamos falando do Ford Bronco Sport. O SUV que já está mexendo com o segmento off-road. A Ford confirmou o lançamento do Bronco Sport como o novo produto do seu portfólio no Brasil, com data de estreia programada para 20 de maio. A marca destacou que o Bronco Sport é um produto desenvolvido com foco nos pilares de design, desempenho, versatilidade, conectividade e segurança. E revelou também a configuração básica do Bronco Sport, que será vendido localmente na versão Wheel de Track. Além de motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática de 8 velocidades e tração 4x4 de série, o SUV virá equipado com um sistema para ajustar automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com 7 modelos de direção. Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crown. Rocha, selecionados por meio de um botão no painel. Música As tecnologias de assistência motorista do Bronco Sport incluem piloto automático com stop and go e alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, entre outros recursos. Todos esses recursos foram desenvolvidos para facilitar a direção, tanto na cidade como em ambientes off-road. O veículo oferece também um ótimo nível de segurança, com 9 airbags e sistemas projetados para máxima proteção e conforto. O Bronco Sport traz ainda recursos de conectividade de nova geração com o aplicativo Ford PES e soluções inteligentes de conveniência, como abertura independente do vidro traseiro e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga. O Ford Bronco de nova geração é inspirado no utilitário que foi produzido durante três décadas nos Estados Unidos, de 1966 a 1996 e tornou-se o ícone 4x4. Além do Bronco Sport, a nova família é composta dos modelos de duas portas e quatro portas. Ela estreou este ano com sucesso nos Estados Unidos e segue em seu programa de lançamento mundial. Mais uma montadora anuncia a chegada do carro conectado. Dessa vez, é a Hyundai que lançou, essa semana, o Blue Link. Confira! A Hyundai Motor Brasil HMB anunciou essa semana a chegada do sistema de carro conectado no país. O sistema da Hyundai, o Blue Link, é o conceito global do veículo conectado da marca, que combina com um único pacote tecnologias que proporcionam mais conforto, segurança e conveniência aos condutores. A novidade estará disponível inicialmente nos modelos 2022 do HB20. A mesma solução tecnológica já consolidada em mercados tradicionais da Hyundai chega agora ao Brasil com foco em cinco grupos de serviço. Segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro. Os consumidores brasileiros poderão destrutar deste pacote de maneira gratuita nos seis primeiros meses de uso. Após o período, os serviços Blue Link para HB20 terão mensalidades cobradas, para que o motorista tenha acesso a todas as funcionalidades. A tecnologia dos serviços de conectividade veicular do Hyundai Blue Link traz uma série de recursos para melhorar a experiência de condução e proporcionar maior tranquilidade para o motorista. O Blue Link oferece uma variedade de funcionalidades de conectividade úteis para ajudar os condutores em suas rotinas diárias de deslocamento. Em segurança e assistência ao motorista, estão disponíveis a notificação automática de colisão e a assistência 24 horas. A primeira delas envia um sinal automático à central SOS Blue Link quando os airbags do veículo são acionados. Sobre a assistência 24 horas, o proprietário do modelo equipado com Blue Link pode solicitar assistência de emergência em todos os dias e horários do ano. Pressionando apenas o botão SOS localizado no espelho retrovisor interno. Em prevenção ao roubo, o Blue Link oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Já os serviços de conveniências do sistema de carro conectado da Hyundai oferecem uma série de funções remotas que podem ser acessadas pelo app Blue Link. Entre os destaques estão o acionamento do motor à distância através da função partida remota do motor, que permite climatizar a cabine com o ar condicionado. Ainda é possível travar ou destravar todas as portas, abrir e fechar janelas, acionar pisca-alerta e alarme. Ainda na função conveniências está disponível o Find My Car, que permite a localização do veículo em todo o território nacional. A partir do recurso alertas, o usuário pode definir um limite de velocidade máxima que o carro pode alcançar, um intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular, e até um raio de circulação para o carro a partir de um ponto pré-determinado. Pela central multimídia, também é possível ter acesso a um diagnóstico completo de sistemas do carro, como airbags, a pressão dos pneus, direção elétrica, entre outros. O Blue Link faz sua estreia no Brasil na família Compactos HB20, e será item de série em algumas versões e como opcional em outras. Estamos de volta com o programa Bahia Motor. O elétrico Renault Zoe Etec chega ao Brasil com duas versões de acabamento. Vamos conferir? O Renault Zoe foi o pioneiro na Europa e se tornou o carro elétrico mais vendido no mercado europeu. Agora, na terceira geração, o novo Zoe Etec assume uma dimensão mais ampla em matéria de versatilidade, qualidade e tecnologias. O modelo começa a ser vendido no Brasil em duas versões de acabamento, Zen e Intense. Em um mercado elétrico em forte crescimento, a Renault confirmou sua liderança na Europa, com alta de 101,4% em comparação com 2019, dobrando as vendas de veículos elétricos. O Zoe Etec é o carro 100% elétrico campeão de vendas na Europa, com mais de 100 mil unidades vendidas no ano passado, e líder nos principais mercados, como a França e a Alemanha, que é outro importante e disputado mercado. O novo Zoe Etec é um veículo que chega para fortalecer a liderança da Renault na venda de veículos elétricos, também aqui no Brasil. Do lado de fora, o novo Zoe Etec afirma sua personalidade, sem renunciar à sua agilidade característica. Do lado de dentro, a revolução fica evidente, com o cockpit e o painel de instrumentos totalmente redesenhados, proporcionando maior conforto. Tecnicamente, o novo Zoe Etec oferece ainda mais liberdade. A bateria, de 52 kWh, fez sua autonomia chegar a 385 km, com ainda mais opções de recarga, graças à introdução do sistema de carga em corrente contínua. O modelo também proporciona um prazer superior ao dirigir. Graças à motorização, com 135 cv de potência e 25 kgfm de torque, que permitem ao condutor aproveitar a aceleração instantânea e suave. A arquitetura elétrica foi totalmente repensada para receber o quadro de instrumentos digital da série. A iluminação agora é full LED em todas as ações, oferecendo assim uma luminosidade 75% mais potente, em comparação com as lâmpadas halógenas com consumo energético mínimo. O novo Zoe Etec 100% elétrico não gera nenhuma emissão na utilização, mas a redução de seu impacto no meio ambiente não para por aí. Entre outros diferenciais, ela integra materiais sintéticos 100% provenientes da reciclagem, inclusive nas partes visíveis do interior, como revestimentos criados de acordo com o conceito da economia circular e as peças em polipropileno reciclado. O Zoe chegou às ruas europeias em 2012 e, desde então, a Renault se consolidou como a pioneira e líder em mobilidade elétrica, alavancada principalmente pelo sucesso do seu principal modelo. O Zoe foi lançado no Brasil para o consumidor final no Salão do Automóvel de 2018 de forma inovadora. Além da opção de aquisição online, o novo Zoe Etec está à venda em 16 concessionárias de 12 cidades. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Divinópolis, Curitiba, São José dos Pinhais, Porto Alegre, Chapecó, Fortaleza, Recife e Brasília. Desde 2013, o elétrico mais vendido da Europa já estava disponível no mercado brasileiro, mas somente para empresas envolvidas em projetos de mobilidade sustentável. O novo Zoe Etec também passa a fazer parte do catálogo de produtos do Renault On Demand, o serviço de assinatura da marca lançado em janeiro e que faz parte da estratégia de mobilidade urbana e compartilhada a Mobilize. Música A Volkswagen da Argentina começou a produzir o SUV Taus, que será exportado para toda a região. Vejam os detalhes. Música Com investimentos de 650 milhões de dólares no centro industrial de Pacheco, na Argentina, a Volkswagen comemora o início da produção da Taus, o primeiro SUV que a marca produz naquele país. O Volkswagen Taus é um novo modelo, após 10 anos, a sair da linha de produção da fábrica em Pacheco, somando-se assim a picape Amarok, que é produzida lá. O Taus é o primeiro SUV que a marca produz na Argentina e será exportado para toda a região. O investimento de 650 milhões de dólares para o centro industrial de Pacheco teve como objetivo modernizar a tecnologia e a infraestrutura de suas fábricas de produção, a implementação da nova plataforma global MQBA e uma nova fábrica de tintas. Essa nova fábrica tem tecnologia exclusiva, baseada em água, que permite uma economia significativa de água e energia, além de seus baixos níveis de emissão de partículas, 700 vezes abaixo do que a lei exige. Com o Taus, a Volkswagen completará uma série de novos modelos, como Nivus, T-Cross, T-Guan e Touareg, na América Latina, sob a estratégia ofensiva SUV. Com essa nova estratégia modular, a empresa garante a sustentabilidade do negócio no país, podendo incorporar mais modelos à fabricação local no futuro. Esse investimento está alinhado com a estratégia do grupo Volkswagen, que tem como um dos seus principais objetivos, aumentar a oferta de SUV do grupo no mundo, juntamente com um processo de regionalização da marca Volkswagen. Com esse importante marco, a empresa está muito perto de concluir o plano de investimentos anunciado pelo grupo de mais de quase 1 bilhão de dólares para a modernização de dois centros industriais na Argentina e a renovação de seus produtos, com foco na exportação. Graças a isso, um salto tecnológico foi alcançado não só no nível do produto, mas também nos processos de produção das fábricas do grupo Volkswagen Argentina para os próximos anos. Finalmente terminou o segredo, chega ao mercado a nova versão do Jeep Compass. Com as novas versões e um motor turbo flex mais moderno e mais potente, vai ser difícil perder a liderança. A briga no segmento de SUVs médios vai ficar ainda mais acirrada no Brasil com a chegada, essa semana, da nova geração do Jeep Compass, que foi apresentado com ainda mais performance, design, sofisticação e tecnologia. Líder do seu segmento com cerca de 70% do mercado, o utilitário esportivo da Jeep completa oito décadas desde que nasceu nos Estados Unidos. Em sua nova geração, o SUV médio da Jeep amplia a sua gama de versões com duas novidades, a série especial 80 anos e a já conhecida série S, que agora recebe o novo motor T270 Turbo Flex. No total, são nove versões do novo Compass, com duas possibilidades de motorização e dois câmbios. Com maior torque e maior potência entre os propulsores flex produzidos no Brasil, o T270 estreia na gama Jeep do novo Compass, sempre integrado ao câmbio automático de seis velocidades. Com potência máxima de 185 cavalos a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm por minuto, o propulsor faz de 0 a 100 km por hora em apenas 8,8 segundos e tem nota A de consumo pelo Inmetro. A série especial também está disponível com propulsor flex ou diesel. E em relação à versão anterior, o modelo traz de série o novo carregador sem fio para celulares, o Adventure Intelligence Plus na central multimídia, retrovisores externos com rebatimento automático, partida remota e parque assist. O Jeep Compass 80 anos conta ainda exclusivamente com acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em black piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas. Já a versão S é a versão mais premium do novo Compass e, portanto, não possui equipamentos opcionais. A versão traz de série, além dos itens da versão Limited, teto solar elétrico e panorâmico, forro do teto em preto e pintura das partes plásticas na cor da carroceria. A série S traz os novos itens de direção autônoma, como frenagem autônoma para pedestres, reconhecimento de placas e detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127V. Em termos de segurança, o novo Jeep Compass vem com mais airbags. Além dos tradicionais para motorista e passageiro, agora para todas as versões existem os airbags laterais e de cortina. No total, são seis airbags de séries, nas versões Sport, Longitude e 80 anos, e sete na Limited, Trail Walker e Série S. O adicional é para os joelhos do motorista. O SUV também conta com um novo quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, para as versões Limited, Trail Walker e Série S. O Jeep Compass já teve mais de 240 mil unidades comercializadas no Brasil desde que começou a ser vendido por aqui em 2016, com fabricação no polo automotivo Jeep em Goiânia, Pernambuco. Exportado para 16 países, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, o Jeep Compass já alcançou a produção de quase 280 mil carros em aproximadamente quatro anos e meio. Como se esperava, a temporada 2021 da Stock Car começou com muitas novidades, disputas alucinantes, punições e um show de pilotagem. Confira! Com duas provas disputadas em ritmo alucinante, a Stock Car Pro Séries estreou seu novo formato, com a promessa de que a temporada 2021 pode se desenhar como uma das mais emocionantes da história. Brigas constante, revezamento na liderança e expectativa do começo ao final dominaram o dia no Autódromo de Goiânia. Pela primeira vez, as duas provas foram disputadas sem interrupção, com apenas uma volta para a inversão dos dez primeiros após a bandeirada da corrida inicial. A equipe Eurofarma RC, com Daniel Serra e Ricardo Maurício, venceu as duas provas válidas pela primeira etapa da Stock Car Pro Séries, no domingo. O destaque foi a performance impecável de Daniel Serra, que venceu a primeira prova e saiu da pista como o maior pontuador da etapa. Serra largou em segunda e já na primeira volta tomou a ponta do pole position Cacá Bueno, mas chegou a perder a dianteira para Ricardo Maurício logo após o pit stop. Uma volta depois, no entanto, o atual campeão rodou na curva 1, caindo para nono e entregando a liderança para o companheiro e rival Daniel Serra. Cacá Bueno chegou em segundo com César Ramos, terminando a prova em terceiro lugar. A segunda prova foi iniciada com um novo procedimento de inversão de grid com os carros em andamento. Um estreia que ocorreu sem problemas. Largada, o pole gaetano de Mauro manteve a ponta com um agressivo Ricardo Maurício no segundo posto. A dupla duelou até a quarta volta, quando Maurício superou de Mauro, para não mais perder a dianteira e conquistar a segunda vitória no dia para sua equipe. O time, aliás, conquistou ainda mais quatro premiações. Os dois troféus Motorola, Volta Mais Rápida, ambas com Ricardo Maurício e o Claro Man of the Race, concedido aos pilotos que soma mais pontos na soma das duas trovas. No caso, Daniel Serra, além do troféu para a melhor equipe do dia. Serra soma 44 pontos na liderança, contra 34 de Gaetano de Mauro e 32 do gaúcho César Ramos. Bruno Batista, 31, é o quarto. Seguido por Denis Navarro, Atila Abreu e Tiago Camilo, todos com 30 pontos. A Confederação Brasileira de Automobilismo aplicou punição a diversos pilotos. Foram os casos da desclassificação de Felipe Massa e a adição de 20 segundos ao tempo do atual campeão Ricardo Maurício. A próxima etapa da Stock Car será disputada no dia 16 de maio em Interlagos. É isso aí, o programa Braia Motor fica por aqui, mas temos um encontro no próximo sábado, no mesmo dia e horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho